Oi gente, vamos fazer um bolo amanteigado, bonito e cheiroso. Vamos lá para a nossa receita, gente? Pensa num bolo bonito. Veja só, que maravilha! Olha, vamos aprender a fazer essa receita, gente? Um bolo estruturado, um bolo que dá para você fazer até para confeitar. No nosso bolo, nós vamos usar 4 ovos, que está aqui, gente, eu já dei uma quebradinha na gema, tá? As claras estão aqui, que eu vou bater separado. Tenho 5 colheres de sopa rasa de margarina. Uma xícara, a minha xícara é de 240 ml, tá? Então, eu tenho uma xícara de açúcar cristal, uma xícara de leite e duas xícaras de farinha de trigo. E vou usar também uma colher de fermento em pó. O fermento em pó, gente, eu uso uma tampinha da embalagem, tá? E não é muito cheia não, olha para você ver, tá? Então, vamos agora para o nosso preparo. Como eu já separei as claras, né? Eu vou colocar aqui e vou bater essas claras primeiro. Eu parei um pouquinho aqui de bater as claras, só para me falar. Essa batedeira planetária é muito boa, porém, esse batedor aqui, esse fuê, não pega até lá no fundo. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu ergo um pouquinho aqui para bater essas claras, viu, gente? Olha lá, olha o jeito que ela baixa, ó. Então, eu ergo um pouquinho, eu fico segurando aqui um pouquinho. Ou então, você pode colocar um paninho aqui de baixo para bater as claras, viu? Coloquei aqui, né, ó, as claras batidas em neve. Agora, vou reservar e vou continuar batendo a receita aqui. Vou colocar a manteiga, tá? O açúcar. Vou dar uma mexidinha aqui, ó, para dar uma misturada, viu? Olha, gente, ficou tipo uma areia grossa, olha. Agora, eu vou acrescentar as gemas, olha. E vou misturar de novo. Aqui está a manteiga, o açúcar e as gemas. Agora, eu vou colocar na batedeira para dar uma batidinha. E veja como que ficou, olha. Que creme bonito. Aqui tem o açúcar, a margarina e as gemas. Agora, eu vou colocar o trigo peneirado aqui dentro, ó. Olha como que vai ficando uma farofinha novamente, ó. A gente vai colocando o trigo aos poucos. Ó, coloquei em duas vezes. Aqui a primeira, mexi. Agora, coloco a segunda parte, o restante da farinha de trigo e vou mexendo novamente, ó. Sempre de baixo para cima, gente, ó. Viu? De baixo para cima, ó. Com essa massa aqui dura, agora vamos colocando o leite. Agora, eu vou pegar meu fuê e vou trabalhar com ele. Colocar o restante do leite. Parece que estragou a massa, né, gente? Mas não estragou não, viu? Agora, você vai encorpando esse leite na massa, ó. Sempre puxando de baixo para cima, ó. De baixo para cima. Agora, chegou o momento de colocar o fermento. Novamente, de baixo para cima, ó. Você viu como que dissolve tudo, gente? Olha que massa bonita. Aqui eu gosto de dar umas mexidinhas. É, depois que eu coloco o fermento. Até começar a soltar essas bolinhas assim, olha. Olha lá, ó. Viu? Até começar a soltar aquelas bolinhas. Agora, nós vamos para a clara. Também coloco em partes. Não coloco tudo de uma vez. E novamente, de baixo para cima, ó. Vamos colocar o restante da clara em neve. Novamente, continuar mexendo, ó. Depois que você coloca a clara, não precisa você ficar batendo muito mais, viu? Tenho aqui a minha forma. Untei mais a parte de baixo. Passei óleo. E coloquei farinha de trigo por cima. Aqui por cima, eu, aqui nas laterais, aqui na parte mais de cima da forma. Eu não coloco muito trigo, não, viu, gente? Olha ali, ó. Pode ver que não tem quase nada. Eu coloco só lá embaixo. Aqui, gente, eu faço assim, ó. Com a colher, ó. E depois, umas batidinhas. Agora, eu vou levar no forno para assar a 180 graus. Olha que massa linda que ficou. Bom, gente, meu bolo já assou. Ficou no forno a 180 graus. Ficou 50 minutos. Por quê? A forma é alta. E depois, no final, eu ainda liguei o dourador de cima. Porque eu gosto do bolo bem douradinho, assim, ó. Veja como que ficou macio o meu bolo. E a hora que tira do forno, gente, eu coloco na grade, em cima do fogão, assim, ó. Porque eu não tenho aquela grade própria para colocar a forma. Eu coloco em cima da grade do fogão para o ar circular. Vai esfriando por cima, do lado e embaixo. Daqui a pouquinho, eu vou desenformar esse bolo. Já tirei da forma. Passei a faquinha com o lado oposto da serra, tá? Passei assim, ó, sempre fazendo força para o lado da forma. E já até cortei um pedaço aqui desse bolo. Olha, gente, a textura desse bolo. Veja. Esse bolo aqui, essa receita, dá para você fazer até bolo para confeitar. Olha. A maciez desse bolo. Servidos. Olha, que perfeição. Fiquem com Deus. Que todos tenham um bom ano de 2024. 204. 204. 214. 214. 214. 214. 224. 214.